Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia da nossa novena de São João Paulo II. Muito obrigado a você que está deixando os seus comentários. Muito obrigado a você que está rezando conosco. Muito obrigado a você que nos ajuda na divulgação. Muito obrigado a você que acredita que a santidade é possível. Uma pessoa que não acredita na santidade é uma pessoa que não acredita no projeto de Deus para a nossa vida. De todas as realidades que vão nos ajudar a santidade, eu penso que a mais importante delas é a Eucaristia. O Papa João Paulo II era uma pessoa apaixonada pela Eucaristia. Certa vez, talvez tenha sido a última encíclica que ele escreveu. Se eu não estou enganado, ele dizia assim, Eclésia de Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. Este foi um dos segredos de João Paulo II. Vamos meditar sobre São João Paulo II e sobre a Eucaristia nesse segundo dia da nossa novena. Façamos agora a oração inicial. Oração Bendito sejais, ó Pai, porque no vosso amor infinito nos destes o vosso Filho Unigênito, que encarnou por obra do Espírito Santo no seio puríssimo da Virgem Maria, e nasceu em Belém há dois mil anos. Ele fez-se nosso companheiro de viagem e deu novo significado à história, que é um caminho a percorrer unidos na aflição e no sofrimento, na fidelidade e no amor, rumo à aqueles novos céus e nova terra, onde, vencida a morte, vós sereis tudo em todos. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a sua intenção para esta novena. Segundo dia da nossa novena. Pessoas que conviveram com São João Paulo II, pessoas que conviveram com Carol Voitila, diziam que, quando ele rezava a missa privada, com poucas pessoas, quando acabava a missa, ele ia para a sua capela particular e ficava minutos, horas, rezando e agradecendo a Deus pela Eucaristia. Nós podemos perceber que, quando São João Paulo II rezava a missa, quando ele consagrava, ele consagrava com amor. Eu que sou padre, talvez vocês vejam a maneira que eu celebre, talvez alguns gostam, outros não, mas olha, quando eu estou consagrando, algumas vezes parece que eu estou disperso, distraído, não tenho nem tanta noção daquilo que está acontecendo, mas a maioria das vezes, quando eu estou consagrando, quando eu seguro aquele pedaço de pão, eu digo a mim mesmo, Daniel, padre Daniel, você está segurando um pedaço de pão. E eu começo a levantar aquele pedaço de pão, começo a dizer as minhas palavras e o Espírito Santo começa a agir, o Espírito Santo começa a me tocar. De repente, quando eu olho, eu paro de levantar aquele pedaço de pão, eu olho e ali já é Jesus. e nas minhas mãos vai descendo Jesus. Padre, se a Eucaristia é algo tão grande, tão sublime, se a Eucaristia é Deus, por que é um pedacinho de pão? Querido, porque Deus é simples, é o ser humano que complica as coisas. Deus, quando veio à terra, Ele nasceu em um berço de palha, nasceu em uma gruta. Deus veio de uma família de pessoas simples, de Maria e de José, Jesus morreu numa cruz, Jesus viveu em um país que era, não era país, não se chamava país, mas uma terra normal daquela época. Deus é simples, é o ser humano que complica as coisas. É Deus nos dizendo que a felicidade não está na grandiosidade das coisas, mas na maneira que nós a vivemos. A Eucaristia é tudo, 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 tudo. Eu imagino que quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos arrepender de duas coisas. Por que que nós não nos confessamos mais e melhor? E a outra, por que que nós não adoramos Jesus na Eucaristia e não participamos da missa com mais devoção e talvez com mais frequência do que nós participamos na nossa vida? Segredo de São João Paulo II, a Eucaristia. Quer ser santo? Quer ser feliz? Quer ser uma pessoa melhor? Eucaristia. Aí está o segredo. Que Deus te abençoe, te proteja e que te ajude a entender Eclésia da Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia. Nós também queremos viver. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deu perseguições que Deus te deu com soluções O teu amor embriagou o mundo Que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo Rezo peredrinho do amor Buscou os jovens com tanta ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calhar a tua voz Quem toca revendor o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo, peregrino do amor Quanto já me emocionei Ouvir a tua voz Quanto já chorei e andei Ouvir a tua voz Brigou com tua vida E fez a igreja assim crescer O mundo deu perseguições E Deus te deu com soluções O teu amor embriagou o mundo Que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo Rezo peredrinho do amor Buscou os jovens com tanta ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calhar a tua voz Quem toca revendor o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo, peregrino do amor Olhando tua agonia Só posso imaginar Que a própria Virgem Maria Veio te buscar E como os anjos te levou Ao mais lindo lugar E todos os santos lá Estavam te esperar Foi por ter buscado a tantos jovens Em tua paz com a juventude Veio a ti Rezo peregrino do amor Buscou os jovens com tanta ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calhar a tua voz Quem toca revelou o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo, peregrino do amor Tão grande era a força do teu bem Que até os maus vieram e te buscaram também Rezo peregrino do amor Buscou os jovens com tanta ardor Buscou os jovens com tanta ardor Buscou os jovens com tanta ardor De tuas chagresas não nos fez segredo E deu a ordem pra não termos medo A fé não está no corpo que se inclina Mas está na alma do que crê Que eu creio que és o nosso intercessor Por isso eu te sigo, peregrino do amor Buscou os jovens com tanta ardor O que é isso?